MÚSICA Ai, ai, ai Bom, pessoal Tem uma notícia péssima pra dar pra vocês Eu sei que não é um tipo de vídeo Que vocês gostam de assistir aí Mas eu tenho que ser realista Num jogo difícil contra a Bélgica Num jogo tão dificílimo contra a Bélgica Que eu vou ter que ser justo e verdadeiro com vocês É... Vocês que gostam do conteúdo do canal, assim, tá? Mas eu tenho que contar o que acabou de acontecer Num pior momento que a seleção brasileira estava Parecendo que a gente tinha esperança de um empate pra prorrogação Infelizmente terminou de forma não tão muito boa A nossa seleção brasileira acabou sendo eliminada nas quartas de finais Da Copa do Mundo Fifa E infelizmente o Hexa Mais uma vez foi adiado Mais uma vez o nosso Hexa campeonato foi adiado, gente Foi muito adiado pra 2022 Próxima Copa do Mundo no Qatar Infelizmente não era do jeito que a gente queria que fosse Mas perder de 2x1 pra Bélgica é complicado Eu vou dizer o porquê Gente A nossa seleção brasileira perdeu de tal forma Muito, muito trágico Como diria o poeta Enfim Não era do jeito que a gente queria Não era do jeito que a gente desejava que seria Mas É o jeito, né, gente Tem que esperar até 2022 Pra Ver Se a gente consegue Segue O tão desejado Hexa em 2022 Mas infelizmente esse ano foi um fiasco De novo Foi um fiasco A gente ter perdido de 2 Por um erro fatídico de um gol contra De Fernandinho E também um O segundo gol que fez De um dos jogadores belgas Só que eu tenho a dizer Parabéns Que eu tenho a dizer aí mesmo Parabéns aí aos belgas aí pela vitória E a gente que Fica aqui decepcionado Infelizmente A gente fica aqui decepcionado Com o coração partido Por conta Dessa derrota fatídica 2x1 Né Só não bastasse em 2014 A humilhação que a gente sofreu E esse ano Fomos abatidos pelos belgas Infelizmente pessoal Infelizmente Infelizmente Os belgas que estão de parabéns Aí Né E a gente vai continuar Acompanhando Ver quem vai ser o campeão da copa Esse ano Mas a nossa seleção Foi eliminada De um jeito Fatídico De uma forma muito Triste 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 Da derrota Isso é o que vale Uma reflexão Aí Para todos Nós Brasileiros A gente possa pelo menos Aprender uma vez na vida O valor que é Ter de Participar De copas do mundo Desde 90 94 98 2002 2006 É 2010 2014 Agora 2018 Pelo menos A única coisa que a gente tem O que muitos não tem É o Penta Campeonato de 2006 Não 2007 não Eu tô Eu não sei o que aconteceu Se aconteceu Mas eu acho que o futebol A única coisa que a gente tem Em comum Que muitos não tem É o Penta Campeonato de 2002 Nosso último título E vale lembrar também Que a gente Tem O nosso Tão famigerado Ouro Olímpico Conquistado Em 2016 Mas a copa desse ano Foi mais uma vez Um fracasso A nossa seleção brasileira Tinha Tudo pra ser A favorita De ganhar O tão cobiçado Hexa Mas infelizmente Pra nós Acabou Como diria O poeta Siqueira Júnior Acabou Acabou esse Brasil Então finalizando Aqui meus amigos Fica aí meu forte abraço Pra quem torceu Pra nossa seleção Pra quem acreditou Que o sonho do Hexa Viria Mas infelizmente Esse ano Não foi dessa vez Galera Não Foi Dessa Vez Não foi dessa vez Fique bem claro isso Quem torceu Torceu Quem não torceu Não torce mais Acabou Acabou Nosso sonho Agora Né Provavelmente Nos próximos anos Lá pra 2019 2020 2021 Você que deve estar assistindo Esse vídeo Agora Num futuro próximo Né Que fique bem claro No dia do Hexa Nos veremos lá Com certeza Em 2022 Pode ter certeza A clara conclusão Que dessa vez Em 2022 Não Vamos estar Pra brincadeira Vamos jogar sério Vamos continuar Jogando O que nós sabemos E acreditar Que o Hexa Vai vir Em 2022 Se prepare Daqui a 4 anos O Hexa Dessa vez Vai vir Pras nossas mãos E se você Tá assistindo A este vídeo É porque Em 2022 Vocês vão Estar ouvindo Estas palavras Eis Que ele teve Razão Então é isso Meus queridos Deixa aquele like Pra fortalecer Quem ainda Continua Assistindo Os vídeos Do canal Os conhecidos Inscritos De carteirinha Se você Ainda não se inscreveu Meus amigos Mesmo que você Esteja triste Mesmo que você Se sinta abatido Pela delta Da seleção brasileira Na copa Mesmo assim Se você Tá triste Ou Não fica triste Não Né É que negócio Bota a alegria No ar Coloca o sorriso No rosto Bola pra frente Pensar no futuro Se inscreve no nosso canal Aí Se você Ainda não se inscreveu E Ative O sino Das notificações Depois que você Tivesse se inscrever No canal Aperta no botão Do sino Das notificações Pra receber Os vídeos novos Que saem Semanalmente Aqui No canal Então é isso galera Foi bom encontro Durou com a nossa Seleção brasileira E a gente Se encontra Lá em 2022 Com o nosso Tão cobiçado É Quer dizer Nosso tão Cobiçado É Campeonato Beleza Então até o próximo Vídeo E vamos ver Os próximos Seleções Que vão jogar Que vão se É Confrontar um O outro ali Pelas finais da copa E a gente vai ver Quem de fato Vai ser o campeão Da copa esse ano Pena que A gente saia Então Sem tristeza galera Sem lágrimas Sem ficar pra baixo Vamos levantar a cabeça Vamos recomeçar O que a gente parou Vamos repensar Mais a vida Vamos Refletir mais O que a gente Pesa O que a gente fala Então Bola pra frente Vamos seguir no barco Seguindo O nosso Futuro Porque 2020 Tem as Olimpíadas No Japão E terá muitos Jogos no Brasil Pra gente Trazer mais Ouro Olímpico Pra nossa seleção Valeu Então papai Fica por aqui Até uma próxima vez Até uma próxima oportunidade Grande abraço Valeu